Fala rapaziada, beleza, jóia? Tudo chique? Certinho com vocês? Como é que vocês estão? Rapaziada, eu tô mais contente que pinto no lixo por aqui. Só que é o seguinte, rapaziada, nós estamos meio paradão, meio devagar, estamos ali naquele postezinho do piso, pra atender a demanda ali, agora essa semana tá meio fraca, tava meio cheio, vocês viram lá nas outras descargas lá, né? Tava cheio, enrolou pra descarregar, então essa semana deram uma segurada, tá pra liberar uma carradinha pra amanhã, mas eu acho que só pra semana que vem. Os andamia ali, as coisas ali como é do pré-moldado também, tá pra liberar semana que vem bastante carga, então essa semana dei uma trabalhadinha bonita nas outras semanas passadas aí, e essa semana tá bem devagar, tá meio fracão. Só que nós vamos esperar até o dia 28, que o dia 28 é o prazo pra entrega do caminhão. Vou filmar tudo pra vocês, desde a minha saída de casa até a chegada no caminhão, porque vocês vão conhecer ele junto comigo, eu vou conhecer ele junto com vocês. Eu sei que caminhão é, claro, com certeza, eu sei a cor, sei o ano, sei a cavalaria, sei o jeito que é, claro, eu não vou comprar uma coisa no escuro. Mas eu não vi pessoalmente esse caminhão ainda. Vocês vão conhecer ele junto comigo, detalhe por detalhe. Eu acho que eu vou chorar quando eu olhar pra ele, mas nós vamos estar ali. E a respeito da carreta que nós vamos engatar nele, sobre o negócio do bitrem, que eu mostrei pra vocês aquele bitrem lá, e eu tinha muita vontade, tenho hoje ainda, de ter um bitrem. Vamos ver o que nós vamos engatar nele? Já tá negociado também, gente. Já tá negociado, espera as coisas se encaixar certinho, já tá ali, mas eu quero, tipo assim, quando eu for ver, que eu também ainda não vi pessoalmente, quando eu for ver, eu vou levar vocês junto comigo pra assistir a entrega, como que é, na chegada. Não vai ter maquiagem pra vocês assistir e acompanhar junto comigo que vocês fazem parte de toda essa trajetória, de toda essa história, de mais essa aquisição. legal, beleza? E, por enquanto, enquanto nós estamos por casa aqui, aí a gente vai contando história, né, rapaz? Eu tenho uns negócios gravados aqui, e eu vou mostrar pra vocês hoje, vou contar uma historinha. Senta, que lá vem a história. Cadê a roda-vinheta de hoje? Fala, Serjão. Bom dia. Vem pro Goiás, Serjão, puxar soja. Tamo aí, ó. Caragadinho. Eu tô em Pato de Bernardo, Goiás. Carregamento de soja aqui pra Burga de Lusiana. E é isso aí, meu querido. Que Deus abençoe. E logo, logo vem as novidades aí. Valeu. Um bom dia a todos aí. Roda a vinheta, Fabiola. Rapaziada, bem aqui, ó. Eu vinha com 11h13. Era umas 2h da tarde, aquele sol de janeiro, de arrebentar tudo. 11h13 carregado por baixo, uns 20 mil quilos, que nós carregávamos 8, 8,5. De 1.500... 8 mil, 8.500 quilos. Daquele de 8... 8 furos grandão, baita. Pesava... Pesava 2,5 kg. 2,4 kg cada tijolo. E eu vim aqui, ó. Aquele solarão de acabar tudo. Eu quase que parado em cima da pista, bem devagarinho. Pouco movimento de tarde. Pessoal passando pelo lado. Quando eu botei pra subir essa... Essa stopzinha aqui, ó. Porque ele já começou a pedir marcha aqui. Onde eu tô... Eu já tinha botado uma montanha de marcha. Aí, bem aqui em cima, próximo da placa aqui, veio um carro forte de lá pra cá. Quem lembra de um carro forte que caiu pra grota aqui, ó? Aí, eu mais ou menos aqui, o carro se perdeu lá. Deu na mureta, atravessou. Veio de arrasto pela pista fora. E tombou e foi pra grota aqui, pra esse buracão ali, ó. Lá embaixo na grota. E eu acabei de subir o top. Se parasse, não arrancava mais. Parei ali, ó. E desci e fui lá pra... Junto com a galera toda, daquele alvoroço, tudo e tal. E aí, quem é que desce? Quem é que não vai? Aquela coisa toda. Até que o motorista do carro forte conseguiu berrar ali fora e chamar o pessoal pra ajudar. Pra descer. E aí, eu desci lá embaixo. Eu fui um dos que desceram. Talvez alguém esteja assistindo esse vídeo aí e participou dessa ação aí. E aí, eu fui o cara, pra quem assista, ou quem se lembra, ou quem parou no dia aí, eu fui o cara que entrei dentro do carro forte pra tirar o cara que tava quebrado, todo arrebentado, atrás. Ele... Ele deu umas capotadas ali, foi pra grota e ficou parado numa árvore ali embaixo. A porta não abria toda. Na época, era magro, né? Era magro e tinha um preparo físico um pouco melhor. E aí, eu passei pelo buraco, pela quantia da porta que dava pra abrir, que o motorista já tinha aberto, pra tirar o cara lá de dentro. Isso aí, é tudo ilegal, né? Tudo errado, porque teria que esperar chegar bombeiro, essa coisa toda. Mas aí, tiramos o cara, eu e mais outro ali, que na época não foi o motorista, não foi o ocupante do carro forte, foi outro, um terceiro, sei lá quem, um curioso, junto comigo ali, que tiramos o cara lá de baixo e colocamos aqui em cima. O cara tava consciente, ele falava, mas tinha muito sangue nele, ele tinha cortado a testa, tinha muito sangue nele, mas ele tava bem lúcido, conversando de boa. Daí, diz ele que sentia uma dor assim por dentro, batida e tal, umas pernas, braços, que é de rioço, essa coisa. Aí, tava tudo certo. E aí, eu e outro cara conseguimos trazê-lo lá de baixo do buraco ali, que é um buracão, e colocar ele sentado na beira da pista enquanto chega a bombeira, aquela coisa toda e tal. E aí, o cara queria água, aí ficamos na dúvida se podia dar água pra ele ou não, porque num acidente, um negócio desse, diz que não pode, né? Vai, querido, vai, vai que eu se pulei pra ti. Vai, vai que ali na frente a pista tua sacava, e tu tá pincha na minha frente, eu vou ter que frear de todo jeito, então deixa tu ir-se embora. Aí, e daqui de lá e coisa e tal, aí eu dei água pro cara. Fui no caminhão, peguei a garrafa ali, aí dei água pra ele, tomou um pouquinho e tal, molha a boca, seca pelo menos, né? E aí ficou ali tudo certo e tal, e eu já todo enrolado, porque era pra descarregar, tem que chegar cedo em Joinville pra descarregar, né? E já eram as duas e pouco da tarde, eu tava ali ainda. Aí eu fui-se embora, ele ficou ali, o carro forte era daquele, daquela empresa, carro cinza, não é da Prosegura, aqueles amarelos, não, era um carro cinza, chumbo assim, um cinza, sei lá, bem escuro. É difícil a gente ver, não sei se aquela empresa fechou, não tem imagem. E dentro do carro forte, era só papel jogado pra tudo quanto é lado. Aí, tinha muita gente que perguntava, vi dinheiro e tal, disse eu não dei bola pra dinheiro naquele momento ali, na hora. Depois cai a ficha, cara, começa a pensar, né? Pô, eu tava dentro do carro forte, cara. E aí, e aí o, mas era só papel, 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 porque atrás dele, na bunda dele, tem um, tem um cofre, né? E ali era, era fechadinho. Mas é uma experiência diferente, assim, é mais um, um caos da estrada. Se alguém participou desse evento ali, se alguém conhece, alguém que passou por isso, se alguém ali, né? Desse, desse mesmo acidente, compartilha o vídeo aí com a pessoa aí, trocar uma ideia, deixa no comentário ali, o fulano, o ciclano. Eu não lembro nem que ano que foi, mas isso, sei lá, faz 20 anos, talvez, faz mais de 20 anos, isso aconteceu. Faz mais de 20 anos, faz mais, faz mais, faz bem mais de 20 anos isso aí. E aí, seria legal, né? Conhecer, conversar com pessoas que participaram disso ali, ou pessoas que lembram, ou que passaram e viram, né? Ô, rapaz, deixa nos comentários aí, se tu já passou por uma situação dessa parecida, quem é mais velho de estrada aí, talvez, ou até o novo, né? Isso não tem dia para acontecer. Eu e o Bob, um dia, eu acho que era com 142, se não estava, acho que sim, estava indo para o Nordeste, e ali, para frente um pouco de, de Bocaiúva, acho que foi para frente um pouco ali, uma HRzinha tombada na pista, atravessada, e espera guincho e vem, não vem, na época não tinha o pedágio ali ainda e tal, nós se reunimos numa galera ali, aí estava um amigo meu parado, junto já na frente, parei ali, conheci ele, batemos um papo, vamos destombar a HRzinha, se juntamos tudo, aquela é ledinha, né? Acho que uns seis, oito homens ali, pensou e pá, destombamos a HR do cara, ele fez pegar ela, deu um tempinho, fez pegar a HR funcionando, quebrou o lado, o parabriso, ele tombou meio de boba, aí amassou um pouco o baú, quebrou um retrovisor do lado dele ali, nós demos um tempo, era umas 10, 11 horas da noite, ele deu um tempo, fez ela, bateu na partida e foi embora, seguiu, seguiu a viagem, não sei se conseguiu concluir a viagem dele e tal, mas na época não sei falar, vim filmar e do nada, na época não, agora uns anos atrás, três, quatro anos, não se filmar e tal, o importante era resolver o B.O., que a pista estava interditada ali, com a HRzinha no meio, o povo passando pelo lado e tal, aquela pedaceira de coisa, o cara estava vindo com a mudancinha de São Paulo, ia lá para cima, e aí são fatos assim que acontecem na vida da gente, e no trecho, quem aí já viveu algo parecido, deixa nos comentários aí, conta para nós aí, se já presenciou uma cena dessa, se já participou de uma cena dessa, de repente, o envolvido no acidente foi um de vocês aí, deixa para nós trocar umas experiências, umas ideias, beleza rapaziada, e se alguém dali de Joinville lembra dessa história, ou alguém passou por ali no dia, tinha um mercedinho azul lá carregado de tijolo, era eu, beleza rapaziada, fiquem todos com Deus aí, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e fui, tudo de bom. We out. We out. We out. We out. We out. NOOOOOO